Sexta-feira é dia de usar branco, é uma obra feita no ano de 2023, em que eu utilizei como base uma imagem do artista René Magritte. Nessa imagem existiam alguns elementos curiosos, o principal deles é a imagem de um pássaro branco e que, curiosamente, no candomblé é também um dos elementos que representam o nosso orixá da criação, que é Oxalá. Então, nessa riscadura, eu transformo esse homem que está engravatado, esse homem que a gente não vê o rosto, em uma filha de Oxalá, vestida com trajes típicos do candomblé, que provoca a gente a buscar entender um pouco sobre todos esses elementos que fazem parte dessa ritualística. O curador é essa figura que cura a exposição, é a figura que seleciona, é a figura que cria uma narrativa para que a gente veja aqui dentro, como nesse espaço que a gente está agora, nessa exposição. É uma obra que o título tenciona exatamente esse papel do curador dentro das artes visuais, porque a partir dos elementos da jurema sagrada que estão aqui diretos, traduzidos diretamente na vela, traduzido na fumaça, no cachimbo, no marafo, o curador é a figura que tem esse potencial de cura, esse potencial de transformação, né? Desligados dessa perspectiva tradicional cristã, que também está imbuída dentro do curar exposições. Exposição Memórias. Enfrentamento ao racismo. No Museu do Homem do Nordeste. A visitação é gratuita e vai até o dia 16 de junho. Não perca!